Clayton Júnior Mota Nunes, 19 anos, é inabilitado e estava conduzindo uma moto quando foi abordado pela polícia. Durante os procedimentos ele até se comportava bem, mas com a chegada da esposa ele ficou bravo com os policiais e começou a desacatá-lo. Isso então foi preso. Olha, nós estávamos fazendo um patrulhamento ali na Vila Sofia, nas proximidades da rodoviária, quando avistamos um motocicleta desenvolvendo uma velocidade incompatível com a via. Nós fizemos a abordagem e constatamos que o condutor é inabilitado. Nós fizemos o auto de infração e informamos o mesmo que ele poderia arrumar uma pessoa inabilitada para levar a moto. Aí ele passou a nos desacatar, dirigindo palavras de calão, dirigindo a guarnição, e achamos por bem trazer até a delegacia para fazer o procedimento normal. Tendo em vista que o veículo lá não apareceu nenhum condutor habilitado, a motocicleta foi guinchada, retida até o quartel. E ele agora aqui na delegacia? E ele aqui na delegacia. Ele é um pouco nervosinho, parece que os palavreados dele são bem pesados. Passou a xingar a gente. Ele não explicou muita coisa. A moto foi apreendida e ele teve, além da infração de trânsito, um TCO por desacato. A moto foi apreendida e ele teve, além da infração de trânsito, um TCO por desacato.